Jornal Cidade Fondo Neste Vamos então às últimas da polícia. Um caso de ato infracional aconteceu na avenida M37, no bairro do Jardim Floridiana, às 4h50 da tarde de ontem. A menor apreendida, na verdade detida pela Guarda Civil Municipal, é uma menor de 15 anos de idade. Ela estava no local dos fatos em atitude suspeita. E com ela, a Guarda Civil Municipal apreendeu R$ 85,00 em dinheiro e três porções de maconha. A erva verde, a erva maldita. A menor estava abaixada da calçada e já com as embalagens, o entorpecente para a venda. Ela foi apresentada aqui na delegacia do plantão. Um caso de desacato e ameaça acabou em prensão. O fato aconteceu ontem, às 5h15 da tarde, na avenida M25, no bairro do Jardim São João, que fica na região norte, aqui de Rio Claro, do chamado Grande Cervasal. O indiciado tem 25 anos de idade e mora. É morador, residente naquela região. Não se sabe qual o motivo. Quando ele avestou policiais militares com viaturas, fazendo patrulhamento rotineiro naquela região, ele começou a ofender e xingar os policiais militares. Uma viatura da Guarda Civil Municipal também passou logo em seguida ali, e ele também ofendeu os guardas e civis municipais. Artigo 147 da lei do Código Penal, desacato, ameaça. Resultado de tudo isso. O rapaz foi preso em flagrante. Foi para a cadeia. Condenado, capturado na avenida Paulista, bairro Jardim Panorama. Aqui em Rio Claro, que fica na região oeste, aqui da cidade de Rio Claro, ali próximo do bairro do Vézio, Jardim das Planeiras. 4h55 da tarde de ontem, a Polícia Militar fazia o patrulhamento quando avestou um indivíduo já manjado. Ele tem 29 anos de idade, auxiliar de limpeza, mas era foragido da Penitenciária 1, de Itirapê. Ele mora naquela região, retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública. Pelo que eu entendi no histórico do boletim que ocorresse, o capturado de 29 anos, seria um travesti. Mais informações da apreensão de maquininha caçadinha, que é esse tipo de chave eletrônica, é proibido por lei do comércio. Eu sou ontem, às 10 da noite, no bairro do Jardim Viração, que fica próximo do Jardim Clareca, em Rio Claro, da região oeste da cidade de Rio Claro, o autor, o rapaz de 35 anos, que estava no estabelecimento comercial, é um bar. O Polícia Militar tinha as informações, recebeu denúncia, e apreendeu dois doteiros de maquininha caçadinha. A apreensão de maquininhas. Esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei do comércio. Na ocorrência de artigo 155 da lei do Código Penal, que é furto, o fato aconteceu ontem, às 9 horas da noite, já comentei começando chuva, aí na região central da Rua 3. A vítima, na verdade, foi uma empresa de segurança. O declarante é o rapaz de 26 anos, é monitor da empresa, e ele esteve ontem à noite, em uma residência, na Rua 3, aí na região central, em um imóvel de um cliente para fazer uma averiguação. Quando ele retornou à placa da motocicleta que ele estava utilizando, uma motogross 360, a placa foi furtada. Impressionante isso, né? O veículo pertence à impresso de segurança. A ocorrência registrada aqui na delegacia do plantal. Porta Residência, Avenida 22, aí na região central de Rio Claro, ontem, 8h55 da manhã. A vítima, na verdade, foi uma mulher de 54 anos, mas ela não mora aqui em Rio Claro, não, atualmente. Ela mora em um apartamento em Piracicaba. E essa residência, atualmente, está desabitada. E o vizinho ouviu o barulho, acionou a Polícia Militar pelo 9-0, a PM encontrou um suspeito ali dentro da residência, 41 anos, ele foi detido, preso em flagrante, prática de furto, estava no quintal. E ele disse que entrou lá para dormir, já que não mora ninguém na residência, a casa está desabitada. Mas alguns indivíduos suspeitos entraram lá também. Por ter residência, deu flagrante, deu cadeia. Mais uma ocorrência de furto, é golpe digital de novo. Bairro Jardim Santa Elisa, que fica próximo do bairro do Venza, ou também da região Oeste, aqui de Rio Claro, ontem às 18 horas. A vítima foi um operador de máquinas, ele tem 67 anos. Ele, ontem, no final da tarde, ele abriu o aplicativo da sua conta do Banco do Brasil, o celular. E ele percebeu que tinha sido feita uma transferência de R$ 2.600,00 para uma beneficiária. Ele não fez essa transferência. Aplicativo de banco, hein? Golpe digital, artigo 155 da lei do Código Penal, é corto, ele serve aqui na delegacia do plantão, é, e registral, o boletinho, é, é. Cuidado, pessoal. A tecnologia, o aplicativo é ótimo, mas vai saber, né? Precisa tomar sempre muito cuidado. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC